Hoje nós vamos mostrar para vocês um diário de obra com dica de iluminação. Por isso que nós estamos com a Fábio da Produtel. Fábio, hoje uma casa aqui finalizando, mas que tem vários materiais utilizados por aqui. Sim, Fran, como você disse, é uma casa que já está ali no ano, finalmente, né? O cliente já está praticamente se mudando aqui para a residência. E a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente trouxe de iluminação para essa casa, né? Todo um charme. E um charme também, essa iluminação que temos aqui atrás, mostramos bastante na casa cor, como um tipo de iluminação em alta. O que nós temos aqui, Fábio? Qual é o nome desse produto para quem está pensando em adquirir também? Isso é o perfil de LED. Nesse local, a gente pode ver que está sendo utilizado nesse ambiente externo. E uma variedade do perfil é isso, dele poder estar sendo empregado em diversos ambientes, né? Nesse caso aqui na fachada, para dar um detalhe, uma iluminação mais inovada. E a gente vai observar que dentro da residência também tem os perfis de LED. Modernidade, então, nas escolhas e traz esse efeito todo. Agora que a gente conferiu um pouquinho mais da parte de fora, vamos ao interior, conferir as dicas por lá. Agora nós estamos aqui no espaço da área gourmet, a sala, todos integrados. E por aqui, um pé direito mais alto, já notaram a iluminação escolhida, especialmente em um ambiente assim. Precisa ser bem pensada? Fábio, qual que é a sua dica? Precisa sim. Precisa ser algo bem pensado, porque como você disse, é um pé direito alto, né? Você vai precisar iluminar o espaço por inteiro e a gente quer ter aquelas partes decorativas desse ambiente. Ainda não está, mas vai ter uma mesa de jantar. Então, o pendente, ele vai dar o foco, trazer toda a atenção para essa mesa de jantar. Ficou belíssimo. Isso é importante, né? Conversar com o especialista para entender. Muitas vezes a pessoa fez a obra, colocou a iluminação, comprou o que achou que era correta, chega em casa, acendeu, não ilumina o suficiente, tem todo esse resultado, né? Que acaba não atingindo com a escolha errada. Agora a gente viu aqui nesse caso, nós temos aqui o recorte no gesso, que é pintado de preto, e a iluminação ali dentro também tem esse acabamento mais escuro, né, Fábio? Sim, aqui foi pensado, né? Foi feito esse detalhe no gesso em preto e os potes escolhidos também são no preto. Você vê que eles são mesclados com os potes brancos que estão ao redor, tudo isso para poder conseguir ter essa iluminação suficiente para o espaço. Quando estiver tendo aí uma reunião com amigos e que você precise de uma iluminação a mais, os potes estão aqui para auxiliar. Então, como você disse, né? Unindo ali a eficiência da iluminação junto com a decoração. Agora com relação aos móveis iluminados, isso é algo que antigamente a gente não via tanto nos projetos, né? Esse detalhe de iluminação no mobiliário, hoje em dia super em alta e ninguém fica mais sem, porque transforma completamente, traz aquele chave quando vai receber alguém, quer deixar uma iluminação diferenciada. Por aqui, como que foi trabalhada a iluminação nos móveis que nós temos? Isso que você falou é uma realidade. Hoje, móvel sem iluminação não existe, né? Cada detalhezinho a gente quer estar colocando ali um ponto de luz. Nesse caso aqui, foi trabalhado com a parte de fita de LED, né? Para poder contornar e dar iluminação nos nichos dos móveis. É algo que já é visível quando você olha para o móvel e liga essa iluminação. Você já vê de primeira. Então, já é um detalhe especial. Outra coisa nos ripados. Estão se trabalhando muito em iluminação em ripado. Uma dica que pode ser usado e está sendo muito utilizado é o perfil. Aquele mesmo que a gente viu lá fora é um outro local que pode ser utilizado. Nesse caso aqui, foi dado um destaque para uma arandela. Então, a arandela que está trazendo essa iluminação para o painel. Uma iluminação, assim, bem aconchegante, né? Sem ser muito agressiva, só mesmo para detalhe. Já aqui na lateral, nós temos um efeito como se fosse um perfil, mas por ali é uma técnica que a gente tem empregada a fazer. Exatamente. Ali, Fran, foi utilizado aquela cavinha que é feita no próprio mobiliário. E daí, ali é embutido a fita diretamente. Mas nós temos o perfil em um outro ambiente aqui. A gente vai mostrar para vocês. E agora, nesse espaço aqui, onde nós temos a cozinha integrada, agora sim temos o perfil, Fábio. Sim. Aqui nesse local foi utilizado, como a gente já está na parte interna, né? Foi utilizado o perfil para auxiliar nessa iluminação. Aqui é um conjunto aqui de modelos diferentes sendo utilizado. A gente pode observar os perfis no teto, né? Dando aquele detalhe, tanto com o trabalhado, né? Dando uma forma aqui na cozinha, junto com os spots, para ter uma iluminação mais balizada. E aí, a gente tem a parte decorativa, que são os pendentes tubulares aí. E tudo combinando, né? Eu achei muito bonito essa parte da combinação. A gente pode notar que essa casa, ela tem muitos componentes voltados para a cor escura, no preto, né? No cinza escuro. E o pendente, ele ficou assim, entrou igual uma luva. E o pendente, a gente sempre fala, né? Que é aquela peça que não pode faltar em um ambiente mais integrado, para trazer aquele charme. E principalmente a questão estética, né? No espaço. São vários modelos que o pessoal encontra. Para quem pensa, ah, mas a minha decoração é em tons mais clarinhos, eu tenho uma cozinha mais clássica, dá para combinar com todos os estilos? Com certeza, Fran. Lá na Produtel, nós temos diversos modelos que podem estar substituindo essa proposta aqui, né? Que foi utilizada nesse cliente. Se você tem uma cozinha mais clean, como você disse, tem também os pendentes mais delicados, os pendentes com cores mais opacas, né? É uma forma que você pode estar integrando o ambiente com aquela peça. E não só ela se destacando. Uma coisa tem que integrar com a outra. E aqui na tela a gente está deixando para vocês o telefone da Produtel, QR Code também, para entrar em contato com a equipe. Já aproveita. Agora a gente vai a um rápido intervalo comercial, cheio de dicas para vocês, mas não sai daí, que daqui a pouquinho temos a iluminação em mais espaços por aqui.